O Departamento da Saúde Ambiental sensibilizou os vendedores de ambulantes e donos dos restaurantes em Dili sobre alimentação saudável. O chefe do Departamento da Saúde Ambiental do MS, Agostinho de Oliveira, disse que as ações de sensibilização destinam-se a mais de 200 tento-vendedores ambulantes e danos dos restaurantes em Dili. Agostinho de Oliveira salientou que as atividades de sensibilização são realizadas em cada três meses para observar também os negócios feitos pelos vendedores ambulantes e restaurantes. O Diretor Nacional da Saúde Pública do MS, Frederico Bosco, destaca a importação da sensibilização por garantir a alimentação saudável e seguro aos compradores. Entretanto, as ações de sensibilização vão decorrer também nos municípios. Sergio De Silva, RTTL Oi, telespectadores, a ter uma informação atualizada no Factwise que está a lua inscrição. Não deixe um botão de notificação ou de um comentário que faz tudo para me dizer.